Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, aqui ele lutou com seu primo, Afonso VII, rei de Leão. Proclamou-se rei de Portugal, aqui fundou uma nova população e também fixou moradia. Com ele, Portugal deixou de ser, e sim Portugal. Por isso, esta cidade de Guimarães é a cidade berço da nação. Guimarães é classificada pela Unesco como patrimônio da humanidade. É uma cidade medieval, barandas de ferro e barandas de granito e também atualmente uma cidade universitária. Com um grande centro histórico, aqui vemos o cartelo de Guimarães. Aqui pode ter nascido o primeiro rei de Portugal. Tchau! 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 Veja São Miguel do Castelo, que vem do século XII, o Paço dos Duques de Bragança, mandado construir no século XV. Este é o acervo atual do Palácio. Se você gostou do vídeo, continue comigo em Lá Vai Maria. Se você gostou do vídeo, continue comigo em Lá Vai Maria. Quando vier a Portugal, não deixe de vir a Guimarães. Fica perto, um pouco só acima do Porto. E você vai gostar, inclusive, dos doces típicos da cidade.